Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Estamos começando a nossa oração do meio-dia e Deus vai te ensinar nessa hora. O povo é destruído porque falta o conhecimento, mas aqui Deus não tem deixado faltar o conhecimento. Então o que isso significa? Não haverá destruição na sua vida. Amém? Você que entrou nessa oração, você que chegou aqui para ouvir essa palavra, você vai ser ensinado, ensinada por Deus. Isso é muito profundo. Quando Deus ensinou Pedro quem de fato era Jesus Cristo, Jesus imediatamente disse Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Quem é ensinado por Deus não é destruído e o inferno não prevalece. Amém? Então tenha bom ânimo, cabeça erguida, ouvido atento, coração aberto, porque Deus vai falar. Eu tenho aqui essa palavra que está no livro de João, capítulo 6, o versículo é o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem trouxe você aqui foi Deus. Você não entrou aqui para ver o pastor Helder, você não entrou aqui para ouvir falar de religião, da vida de terceiros, de pensamentos humanos. Você entrou aqui para ouvir falar de Jesus Cristo. É o autor e o consumador da nossa fé. E você pode ter certeza, quem trouxe você nessa oração foi Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Deus promete vida para você. Amém? Deus promete vida eterna. O que mais que ele vai dizer? Está escrito nos profetas. E olha aqui, essa palavra se cumpre hoje na sua vida. Amém? Essa palavra está se cumprindo na sua vida. E serão todos ensinados por Deus. Amém? Quem vai te mostrar o caminho, quem vai dirigir o seu passo, quem vai dirigir as suas decisões é Deus. Serão todos ensinados por Deus. Então, meu amado, minha amada, o Senhor Deus, o Espírito Santo está se revelando aqui e Ele vai lhe mostrar. Você que está para tomar uma decisão, você vai saber o tempo e a hora. Você vai saber dizer se é sim ou se é não. E quem vai ensinar você é Deus, é o Espírito. Então, não, não, como que eu posso dizer? Não tenha dúvida de que a voz de Deus está falando com você. Amém? Não tenha dúvida de que Deus está te ensinando. Pastor, mas o que Deus tem falado comigo foge um pouco da razão, da lógica humana. Meu amado, minha amada, se é Deus, faça, porque Deus tem bênção. Amém? E o pensamento de Deus, ele é muito maior do que o pensamento do homem. Ele é mais amplo. Deus, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Amém? Então, você vai saber. Jesus, ele fala assim, naquele dia, nada me perguntareis. Por quê? Porque você já sabe. Porque Deus já se revelou a você. Porque essa palavra está se cumprindo na sua vida. Aleluia! Olha que tremendo, meu amado, minha amada. Diz aqui, ó. E serão todos ensinados por Deus. Deus está te ensinando agora. Coisas preciosíssimas. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só o ensino. Que sou manso e humilde de coração. E ele está ensinando. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Por que você está aqui nessa hora? Por que você tem participado de todas as orações? Pastor, eu não perco uma. E tem pessoas que estão há um ano, dois anos aqui comigo. Não é verdade? Porque você ouve de Deus. Você não ouve do pastor Helder. Você não ouve de religião. Você não ouve de coisas da vida. Você entra aqui para ouvir de Deus. Aquele, né? Portanto, todo aquele que do Pai ouviu. Você não somente ouviu. Diz aqui, ó. E aprendeu. Aleluia. Vem a mim. Então, você vem aqui para ouvir e para você aprender. E esse aprendizado é o que produz milagre, é o que produz bênçãos, é o que faz toda a diferença na sua vida e é o que te livra da destruição. Escreva aqui nos comentários, livramento da destruição. Amém? O povo é destruído por falta de conhecimento. Mas aqui você está aprendendo, você está praticando, você está ouvindo e Deus está livrando você. A Bíblia diz que há uma mortandade. É um espírito que provoca morte. E ele atua ao meio dia. E eu quero fazer com você, nessa hora, a oração do Salmo 91. Amém? Deus vai livrar você dessa mortandade que assole esse horário ou qualquer horário. O Salmo 91 é o Salmo da proteção. Haverá proteção e livramento na sua vida. Amém, meus amados? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é um canal de bênçãos. Eu sou o pastor Helder Cavalcante. O pastor aqui, né? De muitas ovelhas que Deus tem permitido cuidar aqui através das redes sociais. Esses dias uma irmã falou, pastor, eu agradeço muito pelas orações. Ela mandou lá no meu Instagram. E você pode seguir o meu Instagram também, tá? Pastor Helder Cavalcante. Em todas as redes sociais. Você vai me encontrar no Facebook, no TikTok, no Kawai e no Instagram, onde eu interajo com as pessoas. E ela mandou lá no meu Instagram. Pastor, eu agradeço muito as orações que o Senhor tem feito todos os dias. Ela falou assim, às vezes eu não tenho condições de ir para a igreja. Mas a palavra tem chegado a mim. Glória a Deus. Amém? Você faz de tudo para estar na igreja. Estar na casa de Deus é importante. E se amanhã eu faço um jejum da família aqui na nossa igreja sede. E já estamos nos preparando para a Marcha da Família. Que vai ser a Marcha das Marchas. Em 2 de novembro, saída lá do Shopping Midway. Quero todo mundo aqui de Natal, Grande Natal, comigo lá no Shopping Midway. Vamos caminhar até o Ginásio Palácio dos Esportes. Vai ser lindo. Vai ser demais. Amém, meus amados? Então, você entra aqui para aprender. E se você está aqui pela primeira vez. Além dessas quatro orações diárias que eu faço aqui no canal. Eu oro no meu particular. Acabando aqui, eu já vou fazer uma oração por você. Já senti aqui. Acabou aqui, eu vou orar por você. Se você quiser estar debaixo das minhas orações. Coberto pelas minhas orações. É só você se inscrever agora aqui no canal. Se você ainda não está inscrito. Clica nesse botão aí. Inscrever-se. Depois vai aparecer um sino. Clica nesse sino. Notificação. Você marca todas. Pronto. Fazendo isso, você está debaixo das minhas orações. Aqui no YouTube. No ao vivo. Em qualquer hora que você acompanha as orações. Eu oro com você. E no meu particular. Eu oro por você. Amém? Quero orar com você agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, olha só. Deus trouxe você aqui. E ele está lhe dando conhecimento. Ele está lhe dando sabedoria. E você vai saber como agir. Não se desespere. Não se desespere. Deus está me usando aqui para falar com você. Não entre em pânico. Não deixe a ansiedade tomar conta. Respira. Acalma. Deus vai mostrar como você vai agir. E vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra em nome de Jesus? Seu pastor pode orar por você agora? Então, escreve aqui embaixo seu pedido de oração. Prepara aí a água. Prepara o suco da uva. E vamos falar com Deus agora. Vamos orar. Vai escrevendo aqui o seu pedido que nós vamos unindo a nossa fé. Querido Deus e amado Pai. Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Meu Deus, o Senhor diz. E todos serão ensinados por Deus. Pelo Senhor. Ensina, meu Pai, agora em nome de Jesus Cristo. Ensina essa mulher a salvar o casamento. Pai, a orar como convém. Ensina, meu Deus, esse pai de família, esse chefe de família. Conquistar a bênção da prosperidade. Para ter o mantimento, o alimento para casa. Dá-nos o pão de cada dia, meu Pai. E abençoe o teu povo. Supra, meu Pai, a necessidade das tuas ovelhas. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga, meu Deus, entendimento, luz. Meu Pai, para aqueles que estão na escuridão. Meu Deus, e que essa bênção do Salmo 91, meu Pai, venha se cumprir na vida de todos aqui presente. Meu Pai, esse espírito da mortandade que assola o meio-dia. Nós repreendemos agora. E eu declaro, meu Deus, esse povo liberto, protegido, abençoado, meu Pai, pelo Senhor. Pelas tuas mãos, meu Deus. Assim, meu Pai, eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Está consagrado o suco da uva, beba. Está consagrada a água, pode beber também. Receba agora conhecimento de Deus. Deus está dando conhecimento para você. Deus está dando sabedoria para você. Amém? Meus amados, eu vou voltar na oração das 18 horas. Não perca a oração da viração. É um horário dirigido. Amém? E no final do dia, aquela oração-chave das 23 e 48. Não perca em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vou pedir para você curtir e para enviar essa oração para 12 pessoas. Faz isso. Vamos multiplicar essa corrente. Essas pessoas serão abençoadas e alcançadas. E essas bênçãos virão e te alcançarão de uma maneira multiplicada. Porque o abençoador é abençoado. Amém? Manda para essas 12 pessoas em nome de Jesus. Seu pastor vai ficando por aqui. Curte em nome de Jesus. Eu volto às 18 horas. Um beijo no seu coração. E até a oração da noite.